Tu sabes que eu preciso do teu amor Amor e tal a todos nós, amor e tal a todos nós Depois que ele fica longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais É que está pra mim o sonho, meu amor É só você, meu bem, você amar Amor, eu não consigo me esquecer, meu bem Eu também, eu que entretei O teu amor, o teu amor Que sabes que eu preciso do teu amor Amor e tal a todos nós, amor e tal a todos nós Amor e tal a todos nós, amor e tal a todos nós Amor e tal a todos nós, amor e tal a todos nós Amor e tal a todos nós Amor e tal a todos nós Amém.